Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Basta caçar no cotu Com os pés de anjo no atu Para pisar no coração de uma mulher Sapatilhas de arame Com os pés de anjo no atu Com os pés de anjo no atu Com os pés de anjo no atu Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher A pegada de aço O amoroso cangaço Para pisar no coração de uma mulher Para pisar no coração de uma mulher Para pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Agora só os rapazes Coragem Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei 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 Suave, nuvem lá, vinha franque Himalaia, Inglaterra, esse homem do sol Olhos de contemplação Me encarnaia, me viveu Minha tribo me perdeu Contemprei o tempo da paixão Himalaia, me viveu Esse homem do sol Olhos de contemplação Me encarnaia, me viveu Minha tribo me perdeu Contemprei o tempo da paixão E aqui estáificar a Phanese Na Qual judia, me liveu Emralia, me crab 모�alha innocence Enginharia Emralia, me eruption Enris well Emralia Error Na goza Tu caval El Se você olha pra mim, se me dá atenção, eu me derreço suave, neve e luta. Se você tocar em mim, a laudo de emoção, eu mesmo acho suave, eu não venho a mim, não. E na laia em primeiro, esse momento sou eu, olhos de contemplação. E na laia em primeiro, esse momento sou eu, olhos de contemplação. E na laia em primeiro, minha tribo me perdiu, o teu veio no templo da paixão. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Estava em São Vicente, eu estava em São Vicente. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Essa cidade que me deu floriria Que morava na ilha de Itamarca Essa cidade que me deu floriria Que morava na ilha de Itamarca Essa cidade que me deu floriria